Tá tudo torto? Tá? Não tá aqui não tanto, né? Ou tá? Assim, 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 como a gente faz? Deixa de qualquer jeito, quanto pior melhor. Quanto pior, melhor. Não reparem crianças, pessoas falando na rua porque parece que... que não existe problema. Cachorro também. Hoje é um dia chato, hein? Hoje é um dia que eu tô sem paciência pra nada. O que que tá mandando aqui pra mim? Uma mensagem de voz de quatro segundos. Quatro segundos. O que que dá pra falar em quatro segundos, hein? Pô, tudo que eu falei. O que que dá pra falar em quatro segundos? Em câmara, dá pra coisa pra caseira. Dá pra falar que criança é um bicho chato pra caramba. Eu não sei o que que é mais chato. Você criança ou cachorro? Dá pra falar muita coisa em quatro segundos, cara. Dá pra falar muita coisa em quatro segundos. Você pode dar seu recado em quatro segundos. Em quatro segundos, cara. Você pode dar um recado em quatro segundos. Eu posso chegar pra você e falar assim Você do YouTube, você é a pessoa mais importante pra mim porque eu adoro você, família do YouTube. Vocês são demais. Pá, pronto. Olha o recado que eu dei, pô. Imagina quantas palavras... Porra, 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 meu. Mas por que você tá enrolando assim, cara? Você tá enrolando desse jeito, cara? Tá enrolando desse jeito. Por que, hein? Por que você é débil... Ah, puxa. Ah, eu tava vendo seu negócio. Então, acaso, o amigo meu... Eu tenho isso, só que o amigo meu descobriu uma mina, não uma mulher, uma mina de um tesouro, tesouro, com porcariada nossa, porcarada que eu digo são coisas maravilhosas de 88, 89, 90, 91, 92, até 99. O que? K7 e Super 8, fitinha, fitinha, que você coloca no adaptadorzinho para ver no VHS, no Video Home System, no aparelho. Ele achou isso. Agora pergunta se eu tenho coragem, eu estou fazendo um suspense enorme para eu ter naquilo, imagina você se ver em 88, com 12, 11 anos de idade, e lembrar daquele momento na tua casa antiga, e falar, meu Deus do céu, eu lembro disso aí, esqueci completamente, e você pensar que tinha a vida inteira pela... Olha, isso aí vale um vídeo para falar, vale um vídeo de mais de uma hora e meia para falar sobre isso, que é foga, é foga, é foga, tá com G de gato, vamos ver isso aqui, o negócio não é fácil não. Ferro, me descobriram, agora danou-se, por que que eu fui fazer aquilo, meu Deus do céu, e me avisaram que ia chamar. Ó, isso aqui vocês já imaginam, né, vocês sabem o que que é, chá preto. É um chá preto, né, isso aqui é chá, é chá, eu já senti tudo, eu conheço tudo, né, porém eu não me lembro, né, cara, não me lembro, lembro de alguns nomes, claro, mas esse aqui eu não me lembro. Vamos, vamos, eu estou curiosíssimo para vender isso aqui. Epa, esse aqui abriu, esse aqui até que abriu fácil, hein, esse aqui até que abriu fácil, vamos lá. Tá bom? Ó, mais um pouquinho, mais um pouquinho, né, mais um pouquinho. Aí. Calma, bate muito, fecha a tampa primeiro, senão você vai fazer burrice aqui, fecha. Aí. Pronto. Você vê como é bom, cara, você fala assim, 10 minutos por dia no YouTube, quer dizer, 10 minutos não, porque tem muita coisa que já está gravado faz tempo, né, nem sei quando esse vídeo vai, que é a mínima ideia, mas você vê como é bom, como vocês, vocês têm que fazer isso aí, vocês têm que se bastarem, sabia? Vocês têm que ter uma necessidade, vocês têm que ter um negócio chamado, se bastar, cara, você sozinho não tem aquela coisa de tipo, ah, eu preciso de uma companhia para conversar, eu preciso de alguém para falar que eu sou maravilhoso. Talvez porque eu já vi muito isso, já, como eu disse, eu já acostumei, e você nunca ouviu e precisa, né, você aceito, mas não é isso. Você tem que se bastar, cara, sozinho, ficar feliz, entendeu? Eu, porra, eu fico aqui fazendo, ah, mas aqui não para, as pessoas ficam me ligando, querendo a minha presença. Ó, vamos, vamos, vamos falar do que interessa, sabe? Vocês estão vendo que pouco a pouco a minha cabeça não está boa, não, né? Pouco a pouco a gente vai piorando. Tá, já tem uma coisa que eu não gosto muito aqui, que se chama-se mel, 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 eu não gosto de mel. Não gosto, minha mãe me dava mel de laranjeira, mel não sei do que quando era criança, não sei para que, né, né? Depende, é um mel, é aquele doce do mel que me incomoda um pouco, mas não, ele está mais... Bom, já está me induzindo falar que tem chá. Adocicado de mel, chá, sim, tem chá. Agora uma coisa que eu vou falar para vocês, é... É para explodir mesmo, é para estourar a cara mesmo, né? É aquele UD para ferrar. Pega o UD da Mancera, pega o UD da Tom Ford, pega o UD da Montale, pega o UD dessas casas que falam que tem UD, e amplifica por um milhão, né, esse tipo de UD ali. É, o UD já está em cima de tudo aqui. Agora virou um UD, adocicadinho do mel. Um chá. Quanto tempo aqui? Sete minutos já aí? Então nem vou falar o que eu vou falar, vamos secar isso aqui. Já voltamos, vai. Por enquanto está... É, é diferente, é diferente, mas eu não é a minha praia, não. Que paciência que eu tenho, hein, para ficar conversando com vocês e fazendo revisão de perfumes para ninguém. Mas pelo menos fica o conteúdo, né? Pelo menos fica o conteúdo, pelo menos eu tenho a prova de que meu conteúdo é realmente bem melhor do que essas porcaria que tem visualização. Pelo menos isso. Porque não adianta você falar, o meu conteúdo é melhor. É mesmo? Cadê? Ah, eu não postei porque eu achei que não fosse valer a... Não, eu postei alguma coisa assim. Eu postei, claro que eu não vou postar as coisas mais tops de tops de tops de tops. Por exemplo, tem um negócio que vai chegar aí, porque a gente está em quem? Março? Tem um negócio que vai chegar aí, vai chegar no meio do ano. Vai chegar. Está sendo importado. Já entrou ali no negócio, já está com os trâmites todos feitos. E o negócio vai chegar lá pelo meio do ano, aqui no Brasil. Sabe o que que é? Nem, acho que eu nem vou falar. Acho que eu vou mostrar no dia. Mandar só uma fotinho ali, só para você... Porra, meu! Não vou falar nada. Vou tirar a foto e falar isso aqui, ó. Eu acho que só tem um no Brasil. E vai ser esse. Porque não tinha nenhum no Brasil. Ou tem um, ou tinha um e não tem mais e vai ter dois. Ou vai... Tinha um e não tem mais e agora vai ter um de novo. Só essa dúvida aqui, meu filho. Eu acho que desse ano só vai ter esse. Eu acho. Uma dica. É o primeiro ano que isso começou a acontecer. É o primeiro ano que começou a aparecer isso. E detalhe. É o único ano que é lindo. Ó, ninguém vai saber. Sabe por quê? Porque vocês não entendem de nada, cara. Se não tiver no Google para vocês pesquisarem e falarem... Ah, então eu sei. Vocês não vão saber. Agora, se eu falo, vocês vão no Google na hora e escrevem e já falam tudo. Porque no Google tem tudo, né? Não é assim? É. Ah, vá, vá. Tá, seguinte. Passou cinco horas e quinze. Cinco horas e dezesseis agora. Agora não, daqui sete segundos. Mas é isso aí. Chá com mel no começo. Ud forte. Ud forte. Ud forte pra caramba. Depois ficou, abaixou. E o ude ficou aquele ude... Aquele ude que você... Como é que eu posso falar, cara? Ele chega a ser até... Ele chega a beirar cheiro de queijo até, em certos momentos. Mofo. Entendeu? Só que agora... Tá o udezinho lá. Ude bom. Tá? Não é... Não é pelo... Não vai levar pelo lado ruim de fato que tem cheiro de queijo, não. É só sentindo, vocês entenderem. E vocês não podem achar no Google. No Google não dá cheiro, tá vendo? Esse é um exemplo das coisas que vocês não podem achar no Google. Tá. No começo era um cheiro de mel. Com ude. E ceilão. Chá. Ceilão. Sei lá. Sei li. Sei. Yeah. Yeah. Agora ficou um ude. Também adocicado. Porém, meio resinado. Talvez de âmbar. Docinho de benzoína. De baunilha. É legal, mas é muito complexo. Muito complexo. E eu não tenho saco pra coisas muito complexas, não, hein. Tô brincando. Eu tenho sim. Mas eu não curti muito, não. Se for pra ter um ude desse de cara fortão, e melhor ainda que esse, eu vou de Ilm. Ilm. Que também é. Da Serjoff. A marca Kimi Blending Magic. Também é italiano. Tá bom? Se inscreve no canal, dá. Não, não. Usa no verão, não. Não usa na primavera, não. Usa no inverno. Usa no inverno. Uma projeção é média, alta e a longevidade, eu vou dar alta. Certinho? Tranquilinho? Então, vá pra aquele lugar bem gostosinho. O lugar que vocês mais gostam. Uma praia. Depende de quem tá aí do outro lado, me dando essa audiência maravilhosa aqui, neste canal sensacional. E vocês vão vendo, vão curtindo aí o canal. E vão sempre pensando naquela pessoa que você guarda dentro do coração, com todo aquele amor. E a gente vai encerrando por aqui, até amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. E você coloca no dial. E lembra do tio Tasca. Ele vai estar aqui de volta, falando com vocês, falando bem gostoso pra vocês. E dizendo sempre, vocês são demais, família. Demais, demais. Sempre demais. Vamos pra aquele lugar. Para de encher meu saco, vai.